Alvíssaras, Alvíssaras, dicionário de questões vernáculas de Napoleão Mendes de Almeida, hoje a expressão abreviaturas. Vamos, num dos maiores verbetes do dicionário, conhecer um pouco sobre as abreviaturas, pela abordagem de um dos maiores entendedores do assunto, Napoleão Mendes de Almeida. No abreviar palavras em que após o ponto abreviativo não venham outras letras, devemos ter o tradicional cuidado de fazer, sempre que possível, terminar a abreviatura numa consoante e não numa vogal. Então, isso quando se abrevia a determinada palavra sem que após ela venham outras letras. Por exemplo, é diferente da palavra padre, que quando abreviada, ela é abreviada com P maiúsculo e é minúsculo ponto. Não é o caso aqui. Por quê? Porque padre, abreviatura PE ponto, ela vem seguida de outras letras. Padre fulano de tal. Ninguém usa PE ponto para falar de um padre qualquer. Aí usa-se a palavra inteiramente por extenso. Filosofia, essa palavra, por exemplo, tem por abreviatura FIL ponto filo ou FILOS ponto terminada em O com O no fim. Esse O no fim. Você não vê filosofia sendo abreviada como FILO. Você vê como FILO ou como FILOS. FILOS, que significa amigo, simpatizante. A palavra grega FILOS. Se a palavra for cortada num grupo de consoantes, deverão as consoantes aparecer na abreviatura. Por exemplo, G-O-G-R. G-O-G, né? G-E-O-G-R ponto. E não G-E-O-G. Por quê? Porque aqui a gente quer abreviar a palavra da geografia. Então, você usa até o R e corta no R. G-O-G-R ponto. Em vez de cortar no G. Por quê? Ele vai dizer, se a palavra for cortada num grupo de consoantes, deverão as consoantes aparecer na abreviatura. Então, a geografia você corta ali depois do R. Então, você deixa o R dentro da abreviatura. É de lei ortográfica. É de lei ortográfica. Se na abreviatura aparece a sílaba acentuada da palavra, o acento permanece. Por exemplo, a palavra página, que se acentua, que se acentua não, perdão, que se abrevia, P-A com acento agudo, G ponto, P-A-G com acento agudo no A. Você também consegue encontrar a palavra página só como P, P ponto. Também você encontra assim também. E quando vem no plural, páginas. E você abrevia, P-A-G com acento no A. Ou P-P, na linha editorial, enfim, nas edições, no jargão editorial. Muitas vezes é P-P, aí vem as páginas 80, 85. É tradicional na língua o emprego de diversas abreviaturas, que ora consistem na inicial seguida de ponto. Por exemplo, D maiúsculo ponto, que quer dizer Dom, Dom Eugênio Salles, que foi um cardeal. Ora nas primeiras letras e o ponto. Por exemplo, Reverendo Hernandes Dias Lopes, aí é Reve, Reve ponto. Ora em algumas letras e o ponto. No caso, Reverendíssimo Augustus Nicodemus, aí é Revemo, Revemo. Só que aqui nesse caso, Reverendíssimo, muitas vezes é entendido como pronome de tratamento e de fato o E, o mais correto, eu é que estou dizendo, é você escrever Reve e em sobrescrito você colocar Mo. Pela até hipótese quase que, digamos assim, inexequível, já que na igreja presbiteriana não há sacerdócio para mulher, de uma mulher vir a ocupar o cargo de Reverendo, a função de Reverendo, o cargo de Reverendo. E aí seria Reverendíssima, aí seria em vez de Mo sobrescrito, seria Ma sobrescrito. Reverendíssima, Reverendíssimo. Ou então, numa letra seguida de Barra, a que poucas pessoas usam. Em M barra é para designar Meus ou Minhas, meu ou Minha. Você vê, quase que não vê, mas ainda digamos que é o que talvez você consiga ter visto. É mais fácil de encontrar essa barra numa abreviação. Aliás, eu já vou explicar a diferença entre abreviatura e abreviação. É quando você diz assim, você entrega uma encomenda para alguém e esse alguém, só ele que pode receber aquela encomenda ou aquela encomenda precisa ser dada aos cuidados daquela pessoa. Digamos que seja Lucas, o nome da pessoa. Aí, às vezes, você encontra assim, A barra C Lucas, ou A C barra Lucas, tem um barra ali. É aos cuidados do Lucas. Então, vamos lá. Diferença entre abreviatura e abreviação. A abreviação, esse sufixo são, é um sufixo de ação. Fácil, né? E, portanto, a abreviação é a ação de abreviar. A abreviatura é a grafia da abreviação. É a aparência escrita, gráfica da abreviação. Esse sufixo, tura, né? Ele pode designar algumas coisas, mas ele designa também a aparência de alguma coisa, né? O local, como viatura, por exemplo. Ou então, assinatura. Aí já é, no caso, a aparência de como você assina, entendeu? E assim por diante, né? E assim por diante. Então, a palavra, eu gosto de explicar pela etimologia justamente porque fica mais fácil, né? Então, sufixo são, abreviação, significa a ação de abreviar. Sufixo, tura, de abreviatura, de assinatura e de abreviatura também, significa a aparência, no caso da abreviação, do ato de abreviar. Ou seja, seria então essas letras com o ponto aqui que a gente está abordando nesse exato momento. Então, nós estamos vendo aqui as abreviaturas. O pequeno vocabulário ortográfico da língua portuguesa, isso aqui na época que ele escreveu esse livro. Hoje já temos um Volpe mais moderno, com a nova ortografia, que não é tão nova mais, né? De 2009. Mas ele dizia aqui, né? O pequeno vocabulário ortográfico da língua portuguesa traz no registro de abreviaturas. Então, para que você saiba, quer saber quais são as abreviaturas que existem? Ou seja, elas não são inventadas, pela cabeça de alguém e circulam por aí, sem, digamos assim, status de oficial, de algo oficial. Vai lá no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Lá você tem todas as palavras que existem oficialmente, ou seja, não precisam ser escritas com caixa alta, em itálico, em negrito, entre aspas, nada disso, porque elas realmente existem, fazem parte do vocabulário, do léxico da língua portuguesa. E lá também nesse Volpe, você também vai encontrar as abreviaturas oficiais que existem. Claro que você pode abreviar da forma como a pessoa quiser e se comunicar dessa maneira. Não se proíbe fazer isso, a não ser, talvez, em provas. Mas as oficiais, as abreviaturas oficiais, estão lá. Então, esse Volpe, ele traz esse registro de abreviaturas e existem ali algumas coisas que Napoleão vai chamar a atenção. Por que, entre outros casos semelhantes, ele vai perguntar, para abreviar Departamento Administrativo do Serviço Público, estabelece D.A.S.P ou D.A.S.P minúsculos, DASP. Ou seja, na primeira abreviatura, D.A.S.P ponto, tudo maiúsculo. E na segunda, só o primeiro D, só o D inicial, que é maiúsculo, e A.S.P tudo junto, sem ponto, tudo minúsculo. Por que existem essas duas possibilidades? Está lá no Volpe. Sugere com esse ou, ou seja, o Volpe diz assim, olha, você pode usar ou a primeira ou a segunda abreviatura. E Napoleão vai criticar, sugere com esse ou ser indiferente à abreviatura. Mas, perguntamos, não temos por isso a liberdade de adotar uma terceira abreviatura? Por exemplo, D.A.S.P. Muito parecido com a primeira, só que ser os pontos intermediários? em harmonia com a tendência internacional de grafar com maiúsculas as letras iniciais de nomes de departamentos de governo? Pausa para o comentário. Hoje a gente só faz assim. Hoje, pouquíssimas siglas são encontradas, são encontradiças com pontos intermédios. Você praticamente só vê siglas com letras maiúsculas, algumas poucas, especialmente no ramo militar, na área militar, com minúsculas intercaladas entre as maiúsculas. Mas, seja de um jeito, seja de outro, quase, em 100% das vezes, elas ocorrem sem pontos intermédios. Por exemplo, tem algumas, instrução operacional na área técnica, industrial. Aí você, quando vai abreviar instrução operacional, muitas vezes você coloca lá I.O. ou até uma terceira aparição I.O. Aí não bota o segundo ponto. Acontece muito isso também. Mas, no todo, são poucos. Considerando todas as siglas, são poucas vezes. Aliás, nós estamos aqui falando, veja, de sigla, no meio do verbete e abreviatura. E eu vou, terminando esse parágrafo aqui, eu vou explicar, vou voltar um pouquinho, e vou explicar também a diferença de sigla para abreviatura. Vamos lá. E aí, continua Napoleão. E assim, por que D maiúsculo ponto, I maiúsculo ponto, P maiúsculo ponto, ou D maiúsculo, I minúsculo, P minúsculo, tudo sem ponto, e não também, ou DIP, tudo maiúsculo, D, I, P, aí ele vai dizer aqui, C ponto, I ponto, F ponto, ou, C minúsculo, I minúsculo, F minúsculo, você vê aí na tela, né? E não também, ou, CIF, enfim, ele vai dizer aqui, ele vai brincar com essa, com essa, com essa possibilidade. Por que que eu posso dizer, DIP, é, perdão, DASP, né? com pontos intermédios, e, e, DASP só com D maiúsculo, e sem pontos intermédios, e demais, é, letras minúsculas, e não posso também dizer, é, DIP, né? É, com os cem pontos, é, maiúsculo, minúsculo, por que que eu não posso, né? Aí, ou seja, ele vai criticar essa, essa incoerência, da lista de abreviaturas do Volpe, que era chamado de P-Volpe, porque era pequeno Volpe, né? O P-Volpe traz, e nisto não há inconveniência nenhuma, aí ele vai entrar na sigla, siglas e contrações no rol das abreviaturas. Veja, e Napoleão vai dizer, e nisto não há inconveniência nenhuma, ou seja, ele vai dizer, ele não vai dizer que sigla e abreviatura são a mesma coisa, mas ele vai dizer em contrapartida que não há inconveniência nenhuma em elas virem na mesma lista. Mas não será prejudicial a didática distinguir inf por infinitivo, onde temos abreviatura de ilustríssimo, de ilmo, onde temos contração de inri por Iesus Nazarenus Rex Ilderorum, Ilderorum, onde temos sigla. Bom, aqui deixa eu explicar melhor, porque para você que ouve como podcast, fica complicado de imaginar o que eu estou dizendo aqui, tá bom? Quem está vendo a tela fica mais fácil. Vamos lá. Ele vai dizer o seguinte, tem lá no vocabulário ortográfico da língua portuguesa uma lista de abreviaturas, ok? Só que nessas abreviaturas, você tem siglas no meio delas, e a gente aprende que sigla é uma coisa, abreviatura é outra. E aí o Napoleão diz, olha, não vejo nenhum problema em você ter siglas e abreviaturas na mesma lista. Inclusive, no novo Volpe, você tem uma lista de abreviaturas e siglas. E siglas. Só que ele vai dizer, olha, não vai haver prejuízo didático se você misturar isso. Será que não há prejuízo, confusão? Porque vamos supor, INRI, I-N-R-I, aquela sigla que apareceu lá na cruz de Jesus, que significa em latim, Iesus, Nazarenus, Rex, Ildaerum. Ou seja, Iesus, Jesus, Nazarenus, Nazarena, Nazarena, Rex, Rei, Ildaerum. Ildaerum é dos judeus. Está no genitivo. Muito bem. Esse INRI, esse INRI aí é uma sigla. É tudo maiúsculo, não tem ponto. É uma sigla. E você tem, por exemplo, ILUMU, com o I maiúsculo, ponto, ILUMU, ponto, uma abreviatura para ilustríssimo. E agora? Bom, aí eu vou dizer para você a principal diferença entre uma sigla e uma abreviatura. Vamos pegar apenas por enquanto esses dois exemplos aí. ILUMU, ponto, INRI. Na abreviatura, você tem sempre uma palavra abreviada, cortada pela metade, com um ponto obrigatório. ILUMU. ILUMU, I-L-M-O, ponto, são as letras que vêm na palavra ilustríssimo. Na sigla, você tem INRI. Na sigla INRI, você não tem uma palavra que está sendo abreviada, mas várias palavras abreviadas. geralmente nomes compostos de departamentos, ou então esse título, Jesus Nazareno Rex Ilderum, Ilderum, não é uma palavra. Então assim, a sigla é diferente da abreviatura já de cara por conta disso aí. A segunda diferença é que, claro, a sigla sempre, quase sempre, já vou explicar alguns poucos casos, ela vem com letras sempre em maiúsculas, e sempre, sempre é, sempre são as primeiras letras das palavras que abreviam. Veja, a sigla também é uma abreviação. Isso é uma coisa que até nos surpreende, né? Nem toda abreviação é uma abreviatura. A abreviatura é a forma mais comum, talvez, de abreviação, ou uma das mais comuns. Nem sei se é a mais comum, talvez até a sigla seja a mais comum. A sigla é uma outra maneira de abreviar. É uma abreviação também, a sigla. Então, essa é a outra grande diferença. Então na abreviação você tem ali, não necessariamente as letras maiúsculas, mas quase sempre as letras são minúsculas, e na sigla você tem 99,9% do tempo das ocorrências, as letras maiúsculas. E sempre vem só a primeira, a inicial, a inicial. Tem que ser a inicial. Agora, é claro que, por exemplo, esse PSEX, que é a Academia de Cadetes do Exército, especialistas do Exército, ali você tem, E maiúsculo, S, P, aí vem C, aí eu acho que o EX, ou o X é minúsculo, é uma coisa assim. No mundo militar tem muito dessas siglas, é tudo diferente no militarismo, né? E tem essas siglas, meio misturadas com abreviatura, com abreviatura, são meio abreviaturas, meio siglas, porque tem letras minúsculas, entre as maiúsculas. Mas enfim. Ok? Muito bem. O uso, sem dúvida, teve, deve ser levado em conta. O uso deve ser levado em conta. O uso, e também o decreto-lei 592 de 4 de agosto de 1938, meu Deus, 5 anos mais velho que o formulário ortográfico. Este o segue, mas não lhe faz a menor referência. Esse decreto é que determinou umas tantas abreviaturas de unidades de medidas com o inicial minúscula, sem ponto final, e também sem o S indicativo de plural, porque esta letra pode indicar segundo, a unidade de tempo segundo, em vez de pluralização. Afora casos especiais de distinção obrigatória, ninguém poderá ver erro numa segunda forma, como o INRI, por fazer, por trazer, perdão, o FO somente INRI. Esse FO é o formulário ortográfico. Nesse formulário ortográfico, você tem INRI com pontos entre letras. Então, você não pode entender que é um erro, porque não vemos, por exemplo, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou United States of America, se não vê, com pontos também. E o dicionário Webster também aconsigna essa maneira de colocar sem pontos. A abreviatura MR, M maiúsculo, R minúsculo, sem ponto, por Mr. Mr. Joseph Kling, não sei lá, senhor, não? A tendência atual é, em certos casos, que não apresentem ambiguidade, omitir o ponto. Seu não emprego, eliminaria, em certos casos, o problema de sua localização, problema de que foge o pequeno vocabulário ortográfico da língua portuguesa, com apresentá-las com as letras finais, em tipos menores, acima do ponto. Ou seja, sobrescrito. Aí você tem essas letras sobrescrito. O que é, ou impraticável, ou intolerável, escute, nas máquinas de escrever e nas linotipos comuns. Meu Deus, muito velho isso aqui, né? Agora, por que que, naquela época, isso era um problema? Porque, gente, ninguém tinha máquina de escrever, quase. E mesmo as máquinas de escrever, ou pior ainda, as linotipos, uma palavra feminina que terminava em O, as linotipos, interessante. Não tinha essa facilidade de você botar sobrescrito, era muito complicado. Hoje, no computador, todo mundo faz. A caneta também dá, claro. E o plural? Quando for a, quando for os casos incluídos no citado decreto-lei, a abreviatura é constituída de letra, ou letras minúsculas, vêmula, em alguns casos, oficialmente empregada, sem modificação também pelo plural. Ex ponto por exemplar ou exemplares, eu uso como abreviatura de exemplo, né? Esc ponto por escudo ou escudos, não dá para fazer diferença, escudo ou escudos no plural, tudo esc. E em outros, com uma forma para cada número, como eu já falei, página é p ponto ou pag com acento ponto, mas para o singular, para o plural, você já tem um S no final. O uso não pode ser desprezado, o bom senso e o consenso tampouco, em língua alguma, em língua alguma, mormente em casos em que as distinções se impõem, como este bem elucidativo do inglês, M maiúsculo S maiúsculo ponto, para designar meio steamer, ou M minúsculo S minúsculo ponto, para manuscript, ou M maiúsculo ponto S maiúsculo ponto, master of science, ou ainda M maiúsculo barra S maiúsculo, motorship month after site, ou M minúsculo ponto S minúsculo, para mano sinistra, aí já em latim, mas que é usado em inglês. Veja, é tudo com M S, mas um é M maiúsculo, outro é ponto no meio, com barra, então, você tem que ter um cuidado ali, se em inglês você errar uma colocação dessa, se é letra maiúscula ou minúscula, se você botou a barra onde não era para colocar, o ponto onde não era para colocar, você vai designar uma outra coisa. Olha o cuidado, o que a abreviatura contração ou sigla deve objetivar é a clareza, alcançada esta, não cabem objeções. Aí você tem ali, dois, dois pontos, 20, tracinho 30H. E aí? Como em outros pontos, o formulário ortográfico é deficiente também em abreviaturas, a anteceder um acanhado rol delas, declara. Eu não entendi por que tem isso aqui. 2, 20? Não entendi isso aqui não, mas tudo bem. Deve ser a localização do formulário, não sei, 2 horas e 20 minutos, deve ser abreviatura de hora, talvez, não sei, vamos ver. Também não sei, estou olhando junto com vocês aqui, não li isso aqui antes. Aí vamos lá, ele estava falando sobre o que o vocabulário ortográfico vai dizer lá num determinado momento. Abre aspas, abro aspas, as abreviaturas constituídas por substantivo ou por substantivo e adjetivo são dadas apenas no singular e apenas no masculino quando constituídas por adjetivo biforme. Do emprego de cada abreviatura se depreenderá se ela vale o singular ou o plural, o masculino ou o feminino. Ora, vocabulário ortográfico é para mostrar de pronto o que se faz ou não graficamente e não para expor problemas ou apresentar testes de conhecimento de teorias ou de definições técnicas. Ele está certo. Nem no erro é coerente o formulário ortográfico, pois, em muitas abreviaturas, traz um S entre parênteses para indicar que elas se prestam para o singular e para o plural. não faz, porém, com a abreviatura de hora, que é H, grama, que é G, quilograma, que é KG, metro, que é M e de outras unidades ou quantidades. Por quê? Porque se é uma hora ou duas horas, o vocabulário traz H, não traz HS. Se é grama ou são gramas, ele não traz gramas, ele não bota o S. quilograma, se é um quilo ou se são dois quilos, ele não bota quilogramas ou metros, ele bota só o M de metro, ele não prescreve M e S, está entendendo? Esse é um problema, mas, para chegar ao assunto, vamos aceitar que H, sem ponto, nem S, se preste para abreviar hora e horas ao mesmo tempo. A segunda dificuldade, que ainda não constitui nossa principal dúvida, é saber onde colocar o H quando além das horas há minutos e segundos que indicar. Ah, isso aqui realmente é interessante. Uma hora, ok, é um H. Duas horas, ok, dois H, sem S. Mas eu ponho um H onde? Porque se eu botar assim, uma hora e cinquenta e oito minutos, como é que eu escrevo? Boto o H no final ou o H no meio? Depois eu vou dizer como é que eu faço. Aí ele continua. A terceira dificuldade, para nós a fundamental, é esta. Venha onde vier a abreviatura, vírgula, ponto ou dois pontos, onde iremos pôr a separar os minutos das horas, os segundos dos minutos. A pergunta que ele faz, quem dispõe de tempo para achar a dízimo, pode verificar que existem, conforme essas interrogações, sete possibilidades de abreviar onze horas e vinte minutos. onze ponto vinte H, onze H ponto vinte, onze, eu nunca vi isso aqui, onze ponto vinte H, isso aí na década lá de 1900 bolinha, na época que eu nasci já não se fazia assim, em 1985, isso já não existia, mas é bom a gente aprender que já existiu, inclusive até no momento de você designar passagens bíblicas, você também tem essa dúvida, vírgula, ponto e vírgula, ponto e traço, aí é uma outra questão. Mas vamos lá, onze vinte, onze horas e vinte minutos, onze ponto vinte H, onze H ponto vinte, onze dois pontos vinte H, onze H dois pontos vinte, sem H, onze vírgula vinte H, onze H vírgula vinte, onze H vinte apóstrofo, isso aqui, é porque é aquela unidade de minuto, segundo são dois, aspas, e aí, qual delas usar? E ele não coloca aqui, já já eu vou falar como é que eu escrevo, que nem está aqui, ele falou que são sete possibilidades, então são pelo menos oito ou nove aí, porque eu não escrevo assim, eu escrevo de uma outra maneira que já já eu vou dizer. Aí ele pergunta, qual delas usar? Disputante teólogue, isso aqui é uma frase latina que significa disputa teológica, alguma coisa assim, e dada a discussão, todos têm direito de opinar. Ao dar o preço de algo, não escreve o inglês como nós, onze vírgula vinte, mas onze ponto vinte, o ponto é que em inglês separa os décimos, esse procedimento o inglês tem também para milhas, quilogramas. Vamos ao Webster, agora antes de ir ao Webster, deixa eu dizer como é que eu escrevo, como é que eu escrevo ou escreveria onze horas e vinte minutos. Eu escreveria assim, e escrevo assim, onze H vinte min, ponto. às vezes sem ponto, min, sem ponto. É assim que eu escrevo. Vamos ao Webster. É só a primeira preocupação dizer que é tendência moderna suprimir o ponto final após letras de abreviatura, especialmente quando a abreviatura se constitui de uma só letra. Tendência é essa que o nosso fórmula ortográfico segue, embora silencie quanto à sua existência. Ao dar g para grama, m para método, h para hora. E assim por diante, s para segundo, e assim por diante, a para aceleração. Também o ser maiúscula, também o ser maiúscula ou minúscula, a letra que abrevia é esclarecido pelo Ilna Bridget, Webster, e oculto pelo pequeno vocabulário ortográfico da língua portuguesa. também o ser maiúscula ou minúscula, a letra, isso é oculto, ocultado pelo vocabulário ortográfico da Academia Brasileira de Letras. Isso quanto à palavra abreviada. Quanto à separação das partes da fórmula numérica de uma expressão de tempo em horas, minutos e segundos, o processo mais usado, continua Webster, é o de entregar dois pontos para indicá-la. Então, isso o que? Para separar partes da fórmula numérica. Então, duas horas, trinta e um minutos e vinte segundos, dois, dois pontos, trinta e um, dois pontos, vinte. Quanto ao lugar do H neste processo abreviativo, sua proposição, aliás, sua posposição parece-nos mais coerente quando vemos esse procedimento adotado na indicação numérica de outras medidas. Nenhum leitor estranhará ou noticiar um jornal que determinado satélite dá uma volta em torno da Terra em um, dois pontos, dez, dois pontos, zero cinco H. Ninguém vai estranhar isso aí. Por quê? Porque os dois pontos separam as unidades de medida, as escalas. Um é de hora, dez é menor que hora, é minuto. E dois pontos, zero cinco, zero cinco, antes do minuto é o quê? É segundo. Então, beleza. No final está a hora, opa, unidade de tempo. Tudo isso aqui, toda essa sintaxe significa tempo. Então, o leitor não estranha isso aí. Essa abreviatura dispensa que se abreviem as divisões e subdivisões do tempo. Ou melhor, não nos obriga a discriminar por letras as frações. Aí entra na forma como eu escrevo. um H10-min-05-seg. Nem a empregada mistura com o processo especial de geometria ou de fúzios. Um H10-apóstrofo ou aspas simples, 05-as-pa-duplas. 05-as-pa-duplas. Dupla, perdão. É outra questão, né? Qual é o correto? Falar as-pa ou aspas? As-pa. As-pa. Por quê? Porque geralmente é um erro. Na gramática você tem lá aspas. Por quê? Porque você tem duas aspas. A aspa dupla ou duas aspas, duas tracinho aspas, são realmente duas aspas. Uma aspa é uma aspa, é um tracinho, parece o apóstrofo. Como se fosse muitas vezes até a mesma coisa, igualzinho o apóstrofo. Quando você tem duas aspas, uma do lado da outra, para indicar no caso aqui o segundo, por exemplo, ou para indicar que alguém falou aquilo ali, escreveu aquilo ali, você tem as aspas duplas. Ou simplesmente aspas, com S no final. Mas você também, também existe a aspa simples. Então é a aspa, ok? Não é um substantivo que termina com S, com lápis. Não é, tá? Não é. E aí Napoleão vai dizer, olha, quando você tem toda essa sintaxe, 1, 2 pontos, 10, 2 pontos, 0, 5 e com H no final, esse H no final dispensa o uso de letras intermediárias. 1, H, 10, min, 0, 5, segue. Realmente dispensa. Só que eu, sei lá, porque cargas d'água eu gosto de escrever assim. Ele também não está condenando, claro, nem poderia. Não está errado você botar H, min e segue. Não está errado. Não está errado. mas eu, enfim, eu prefiro escrever assim. E agora, essa outra maneira aqui de se escrever, que é uma mistura com o processo da linguagem matemática, geralmente de geometria para ângulos, e tal, você tem ali um H, 10, aspas simples, 0, 5, aspas duplas. Ou aspa dupla. Ou aspas. Você ainda pode escrever esse H, pode se transformar em um O. Pode se transformar em um O. Como se fosse um grau. um grau. Inclusive, gente, inclusive, na linguagem, ele não vai dizer aqui, mas eu estou acrescentando, na linguagem cartográfica, ou seja, de navio, de embarcações náuticas. Quando alguém diz assim, olha, em que direção o navio do ciclano está? Está a 5 graus, leste, sei lá, às vezes eles falam assim, a 5 horas. Por conta disso, hora, às vezes, não é para designar tempo, mas, às vezes, designa grau angular. Bom, essa acepção aqui, esse verbete desse dicionário é muito longo. E por aqui fiquemos. No atrevimento, perdoem-nos, os astrônomos e os cronometristas, no erro, corrijam-nos, por favor. E a correção veio, em carta de... Cadê? Vira. Caramba. Agora foi. Que merda. Vamos lá. E a correção veio. Em carta dirigida à sessão dos leitores do Estado de São Paulo, alentada de delicadezas e de saber, um ilustre leitor declarou ter realmente constituído falha do pequeno vocabulário da língua portuguesa, não ter apresentado uma nota esclarecedora das letras H, G, L, M, J e de outras sem ponto final de abreviatura e sem o S indicativo do plural. Trata-se de um decreto-lei de número 5.257, de 16 de junho de 1939, que regulamentou o uso do sistema de unidade de medidas, decreto que, muitos anos após o da ortografia de 43, foi revogado pelo de número 63.233, de 12 de setembro de 68, que por sua coisa fica seu uso proibido. Não, não, que por sua nada a ver, que por sua cadê, 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 que por sua vez foi revogado pelo de número 81.621, de 3 de maio de 78. Devem, porém, ser muito poucos os que adotam a abreviação 11H20min, eu sou, então, um desses muito poucos, que não vemos empregada nem pelo próprio oficialismo. O erudito missivista deve concordar com a afirmativa de que a forma inglesa é a mais adotada no mundo, principalmente agora que está cheio de relógios eletrônicos. É de compreensão mundial a redação de um jornal de língua inglesa, The Watch Seed, aí vem 14, dois pontos, 58, dois pontos, 03. Nenhum H vem expresso. Bom senso supre decretos e portarias. Repita-se. Bom senso supre decretos e portarias. O bom senso, ele subjulga decretos e portarias. Ele precisa estar acima de decretos e portarias. The Watch is not going to say kilometers. Isso aqui ele escreveu errado, né? Kilometres, é quilometers. Está errado isso aqui, ó. Está errado. Ó, tudo bem. Esse foi o longo vocábulo, abreviaturas, nem sei quantos, quase 40 minutos, mas enfim, valeu a pena porque fomos no detalhe. Eu espero que tenham gostado. Se não gostaram, eu não vou ficar triste, se minha vida segue, mas até a próxima, se Deus quiser.